Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Os Barões da Pisadinha A banda acabou sendo vaiada em um show na cidade de Rio Verde, em Goiás Vem entender esse assunto Pois é rapaziada, no dia de ontem, mais precisamente no último domingo Um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais Foi esse assunto envolvendo Os Barões da Pisadinha Onde eles teriam ali um show na cidade de Rio Verde, em Goiás Porém, esse show e meio que eles chegaram atrasados Para vocês que não sabem o que está acontecendo Segundo informações da nota oficial que saiu no Instagram O show de Os Barões da Pisadinha já estava contratado há mais de um ano E aí, 48 horas antes de acontecer ali o show A equipe de Os Barões da Pisadinha entrou ali em contato com o contratante Falando que antes, Os Barões iriam tocar em uma cidade no interior de São Paulo Até aí, tudo bem E o show de Os Barões da Pisadinha ficou marcado para as 23 horas e 15 minutos O que acontece é que Os Barões chegou no local do evento muito atrasado Segundo informações, chegaram cerca de 2 horas da manhã Só aí, dá para vocês perceber que tem um atraso muito grande O que acontece é que ainda teve que fazer as coisas ali de som A passagem de som e tudo mais E aí, quando Os Barões da Pisadinha subiu no palco, as pessoas começaram a vaiar E nosso perfil recebeu um vídeo aqui com exclusividade que eu vou estar mostrando para vocês Mas primeiramente eu gostaria de mostrar aqui a nota oficial que saiu do evento Vejam Pois é, rapaziada, aqui fala assim Nota de esclarecimento O Sindicato Rural de Rio Verde e Goiás, em suas ações como entidade, mantém o respeito e transparência Por esse motivo, vem esclarecer que o show deste sábado foi contratado há mais de um ano E a previsão seria ter início no máximo às 23 horas e 15 minutos Ocorre que, a menos de 48 horas da apresentação, recebemos pelos escritórios dos artistas A notícia que faria um primeiro show na cidade de Jacareí, São Paulo Com a previsão de chegada à meia-noite em Rio Verde, Goiás A par dessa informação, o Sindicato Rural, em respeito ao maravilhoso público Que tenha brilhantado a nossa festa, resolveu fazer a contratação do cantor Eduardo Melo O qual agradecemos imensamente pelo excelente trabalho Fazendo um show que ultrapassou duas horas e meia de duração Barões da Pisadinha chegou no parque de exposição após as duas horas da manhã E ainda teve que realizar a montagem dos equipamentos A passagem de som descumprindo o compromisso firmado entre as partes Lamentamos o fato ocorrido com a referida banda E forçamos o agradecimento ao artista Eduardo Melo Que fez um show de longa duração e memorável em nosso evento Ao Eduardo Melo, nosso muito obrigado por abrilhantar a 62ª exposição Água Precuária Equipe Expo Rio Verde de 2022 Pois é rapaziada, como vocês viram aí A nota oficial falando que o show de Os Barões da Pisadinha Já estava marcado há mais de um ano E 48 horas antes da apresentação eles acabaram falando ali Que iria fazer um show antes e que iria chegar um pouco atrasado Ou seja, começaria a fazer o show às 23 horas e 15 minutos Para quem ia cantar às 23, chegou duas horas É claro, as pessoas que estavam presentes ali no evento Começaram a vaiar banda Eu vou mostrar esse trechinho aí para vocês darem uma observada A gente não sabe E aí A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Pois é, rapaziada, como vocês acabaram de acompanhar aí Os Barões da Pisadinha sendo vaiada aí num show na cidade de Rio Verde em Goiás Uma situação muito complicada e delicada Mas o que é que vocês acham disso mesmo, hein, velho? Deixa aqui embaixo nos comentários Essa é uma situação muito complicada, velho E está acontecendo constantemente com os artistas Eu acho que assim, uma questão que acontece muito, velho É que como nós sabemos aí, nós ficamos praticamente dois anos de eventos parados E aí quando os eventos agora começaram a voltar Os artistas estão fazendo de tudo aí pra fazer inúmeros shows E isso acaba aí que muitas das vezes mexe na logística Por exemplo, os Barões da Pisadinha fez esse show no interior de São Paulo E aí você sai de um estado pra outro, sai de São Paulo para Goiás Então assim, a distância é muito longa Acredito que eles foram ali de avião, mas mesmo assim Acaba que tem um certo empecilho e acaba meio que demorando, velho Recentemente também aconteceu aí com o Zé Felipe Onde ele chegou muito tempo ali atrasado As pessoas no show começaram a aliviar também Então assim, isso é uma questão que acontece constantemente Recentemente também eu vi as pessoas criticando o Thiago Aquino por esse motivo Então assim, rapaziada, eu acho que muitas das vezes também A parte do público, acho que deve compreender a parte do artista Até também eu acho que o artista também deve compreender a parte do público E assim, pra sair bem pra ambas as partes Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês num próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau